O que é a liberação da nona hora? Era levado um homem, coxo de nascença, ao qual põe diariamente na porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que eles dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse, olha para nós. Fala assim comigo, olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Disse-lhe Pedro, não tenho nem prata, nem louro, mas o que eu tenho, fala assim comigo, o que eu tenho. Olha para Deus, não fala o que você tem, olha para Deus. O que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno anda. Nisso, e comando pela mão direita, levantou imediatamente seus pés, e tornozelos e tornozelos se firmaram. E todos ficaram cheios de espanto e assombro, por isso que lhe acontecerá. Amém. Gostaria que você ficasse em pé, mais uma vez, por isso fazer uma oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Disse-lhe não tem dúvida daquilo que Deus deseja realizar. É hora de começar a gente comentar. Escute, João capítulo 14, versículo 12, diz assim, Aquele que crê, fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Sabe o que Jesus está falando ali? Está comissionando a sua igreja? Jesus está comissionando a sua igreja. Ele comissionou a sua igreja a ser continuador das suas obras. Ele passou a ser negado, fala comigo, negado. Se ele te fez o continuador das suas obras, porque literalmente ele acredita que a sua igreja precisa ser uma comunidade de discípulos. Um grupo de discípulos. Para continuar as obras do Mestre, tem que ser discípulos. Para continuar as obras de Jesus, tem que ser discípulos de Jesus. Tem que se identificar com Ele. Galatas, 12,5 fala assim, Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Está acontecendo ali uma conexão. Fala comigo, conexão. Para continuar as obras de Jesus, você precisa estar conectado. E aí Jesus sopa sobre a igreja, o poder do Espírito Santo. Esse poder que capacita, que transforma, que renova, que faz todas essas obras extraordinárias. Bíblicas. Todas essas obras extraordinárias ao longo da história do cristianismo. E esse Espírito está olhando para nós, está olhando para você e está te dizendo, Eu estou aqui. A fonte é inescomputável. A fonte é inescomputável. Eu sou a fonte do poder. Usa-me. Muitas pessoas estão clamando, dizendo, Senhor, usa-me. Mas o Espírito Santo está fazendo a mesma oração, o mesmo pedido para a igreja. O Espírito Santo olhando para a igreja está dizendo, igreja, que usa. Aleluia. Glória a Deus. Ele está fazendo a mesma coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele nos faz continuadores de suas obras. Nos capacita com o poder do Espírito. E nos dá uma promessa de obras ainda maiores. Glória a Deus. Ele te faz continuador. Ele sopra sobre você uma capacidade incrível que vem do Espírito. E ainda te dá uma promessa de obras ainda maiores. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. E aí? Fala para o termo. E aí? E aí? E aí? Glória a Deus. Está encerrando o quê? Vou te dar uma outra novidade. Lucas capítulo 9, versículo 1, diz assim. Tendo Jesus convocados os doze. Diga-lhes. Lembrando que os doze representam a igreja. Tem que Jesus convocados os doze. Deus. O poder e autoridade. Não só poder. Não só autoridade. Mas o poder e autoridade. Sobre todos os demônios. Glória a Deus. É todos. Fala para o termo. É todos. É todos. A igreja não me engana. Essa palavra é grega. É literalmente todos os demônios. Sabe o que significa, irmão? O que significa que o diabo. Ele vai até onde a igreja permitir que ele vá. Glória a Deus. Glória a Deus. E não o diabo. Ele só vai. Ele só vai. Até onde? Você. Ele permitir. Ele vai. É assim, meu irmão. E não o contrário. É as portas do inferno que não vão prevalecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente está esperando uma perseguição. A gente está esperando uma perseguição acontecer. Para a gente poder fazer alguma coisa. Irmão, nós precisamos aprender a ser prevenidos com a igreja. Não é o diabo que tem que estar no ataque, não, queridos. Deus convocou a sua igreja. Para ir por todo mundo e entregar o evangelho. A igreja tem que atacar. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus fala assim. Confira o Senhor aqui em pregue. Ou seja, Ele está ensinando. Igreja levanta e pregue ataque. Glória a Deus. No diabo. Criaram diante de nós. Um cenário onde as possibilidades de conquistas. De avanços. São pequenas. São ínfimas. É por isso que Jesus ensina a olhar diante daquilo que nós não vemos. Glória a Deus. Nós precisamos ter os nossos olhos gravados na eternidade. Para que possamos saber que o nosso trabalho, a recompensa do nosso trabalho. Colossenses fala disso. 3, 23. Tudo que fizeste, não fazeis para que o homem veja. Mas para Deus, porque tem que ter a recompensa. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa recompensa é a eternidade. A igreja precisa pensar na eternidade. O discípulo precisa pensar na eternidade. É o lugar onde você vai estar para sempre. É o lugar onde você vai levar pessoas para sempre. É a tua motivação para a igreja. É a tua motivação para a igreja. Ou seja, como os líderes. Literalmente, esvaziar o inferno e polvar o céu. Glória a Deus. Galera, eu vou saquear o inferno. Decida, que não é uma questão de decisão. Hoje, você é discípulo de Jesus. Você vai fazer como o pai de Lima Rúdia, que levantou e disse. Eu sei a este homem cheio do Espírito Santo. Toda decisão hoje de se levantar e dizer. Eu vou saquear o inferno. Glória a Deus. Eu vou saquear o inferno. Eu vou polvoar o céu. Glória a Deus. Toda essa decisão hoje. Por que vocês colocassem em pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos entenderam o que foi falado? Diga amém. Amém. Por favor, músicos, por gentileza. Por favor.